Visto como principal puxador de votos do PL no Rio de Janeiro, o vereador Carlos Bolsonaro recebeu do partido uma fatia do fundo eleitoral maior que há de outros candidatos da sigla à Câmara Municipal da Cidade. Segundo dados do TSE, o PL transferiu R$ 1,850 mil do fundo para financiar a candidatura de Carlos. O montante equivale a cerca de 90% do teto de R$ 2 milhões que candidatos a vereador do Rio podem gastar na campanha. O segundo que mais recebeu da legenda é Marcos Brás, vice-presidente de futebol do Flamengo, com R$ 1,5 milhão. Na sequência, aparecem os candidatos Ronaldo Faria e Jeremias de Caetés, com R$ 1 milhão cada, e Rafael Satie, que conta com o apoio do deputado Nicolas Ferreira, com R$ 400 mil. No PL, lideranças apontam que, além de ser filho de Jair Bolsonaro, Carlos recebeu uma fatia maior do fundo por ser visto como um candidato a vereador com maior potencial para puxar votos.